Para de ficar gritando, vocês ficam falando besteira, vocês ficam falando. Eu achava que vocês eram umas bichas pacíficas. Ih, não confunda passiva com pacífico, amor. E de pacífico aqui só o oceano, tá? Nádia, não fala assim com eles que o dia não tá bom, tá? A barraquinha da bicha que comeu teve que fechar. Ai, fechou a barraca. Fechou. Ai, que pena, ai. Eu não sei se o rio ou se eu dar gargalhada. Tô bem com essa bosta de ropa que vocês vendem, ninguém vai comprar nada. Que isso? Sua opinião, matei. Calma-te, calma-te. Calma-te, porque eu acho que você tinha que ver minha opinião. Minha opinião é muito importante, eu sei tudo de moda aqui das Arábia. Ah, gente, como eu vou discutir moda com essa raça? Uma pessoa que você já vestiu de Lady Kate, não pode discutir alta costura comigo, não tem como. Calma-te, 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 maricão. Não discuta com você cobra nada. A única opinião que importa é da Miranda Strip. Você é bura, bicha bura. Pois eu sou Miranda Strip. So be a serious, this is what I want to be. So be a serious, why the hell it means so much. Fiado, o diabo veste Nádia. Ah, gente, não tô entendendo nada. O nome dela é Nádia? Ô, Catarina Abdalla, teu nome não é Catarina Abdalla? Sim. E aqui você não faz a Dona Jo? Sim. Então, meu nome é Nádia, mas no mundo da moda, eu sou Miranda Strip, meu codinome, eu sou uma referência da moda. Gente, eu nem falei com vocês direito, menina, eu sou o Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque Pampa, que tem um canoro pra homenajar a atriz brasileira que eu amo. Olá, 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 que tal, disse o Alejandro, o maricóndo que não tem vergonha de se humilhar. Dá licença, querida, tá tão linda com essa roupa, com esse cabelo, com esse, ai, tá linda demais. Acredito eu que você tenha muitos contatos no mundo da moda. Acertei! Então, você podia ajudar os meninos, né, com a bicha comer, eles são tão talentosos. Ah, que talentosos! Eles são cafona, não tem talento nenhum. Eles querem vender essas roupinhas aí brasileiras aqui na Zarábia. Esse shortinho colorido, brilhoso, PP, essas blusinhas coloridas, essas sandálias. Tá, está bem, não temos talento, mas somos esforçadas. Podemos fazer o que quiserem, o que queres? O que queres? O que queres? Podemos, o que queres? Não tá, então tá, eu posso ajudar vocês, porque eu sou estilista, mas também agencinho estilista, e vocês fazem uma coisa aí, eu posso apresentar pra vocês. Pena que Ferdinanda não quer minha opinião. Não, eu quero sim, não, não imagina! E olha, eu amava as roupas da Lady Kate. Fechado, fechado. Então, beleza. Eu faz 70% pra mim das lucro, fechado? Você tá louca, né? Nem empresário do Elvis Presley não ganhava isso tudo, louca. Ainda tem que apertar essa mão escarrada aí? Deus o livre, que abuso, hein? Bom, isso é um praxe. 70% é um praxe pra quem oferece as roupas, pra quem apresenta pras pessoas certas, mas se vocês não querem, pode vender no camelô vocês. Eu vai lá que eu tenho um desfile pra fazer, eu tenho coisa pra fazer. Não, 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 não vai embora não, ainda. Aperta a mão dela aqui que eu tenho horror. Aperta ali. Vai, meu irmão. Ai, que merda, que merda, que merda. Está bem. Negócio fechado. Negócio fechado. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês fazem a coleção toda e eu vou mostrar pra eles lá. Se eles gostarem, vocês entram da feijuíca. Ah, eu adoro. Entramos no ovo, saímos e estamos chocadas. A gente vai arrasar.